Se achou muito, larga de ser arrombado, inclusive que desafia a Deus e foi destronado Não adianta ser puri-pop, MCs são MCs, não são maior do que o hip-hop Nós temos um trato aqui, tá ligado? Que é pique um pacto Quando chamam os MCs tem que fazer barulho, tá ligado? Tá tendo um festival ali, ali no Itaquerão, tá ligado? Essa é a metade passando a gente pra porra Quando os caras chamam, quando os caras chamam a atração em cima do palco, a galera faz barulho pra caralho, tá ligado? A atração aqui é os MCs, né? As rima, tá ligado? Então quando nós chamar aqui, eu quero muito barulho Encosta pra cá e muito barulho para Spratz e Barroso Vamos que vamos, certo? Essa energia que a gente cultiva aqui na Zona Leste Salve, você é o Spratz ou é o Barroso? Spratz na casa Salve, Barroso, firmeza, meu mano E para o Paraíba, pra ver quem termina Spratz começa? É o Spratz que começa, 30 segundos, como o Spratz na Batalha da Leste, certo, pai? Vai gritar na mão dele? E eu espero que vocês venham na vibe, porque essa é a primeira batalha E só que dita os rumos da parada, certo? Quem quer batalha boa, grita o quê? Então vamos, DJ Adesão, tá ligado? Só pra sentir... Já vai chamar lá em cima, galera, sem maldade O cordãozinho da Batalha da Leste é apenas 20 reais Quem quiser comprar com nós, tá ligado, né? Eu tô cantando igual passarinho No meu caminho, mic na minha mão, vale mais do que Alpiste Eu vou te amassar, Barroso, sem pit Vontade de vencer é me ensinar com pit Você vai dar pit, olha como que você está cru Na verdade, pra mim, você é um vacilão Você é o Barroso, eu sou o João de Barro Perito da construção de casas Mas te arregaça, então vaza Agora você não tá nem se curta e curta Porque se eu sou o João de Barro, Batman, chama o seu, asa noturna aqui Eu tô te batendo e pulando pra alto turno Eu te mato inem, tamo no outono Olha como eu dei os mano de coturno Teleportando a Ju Batalha igual noturno Achei muita coincidência o que você quis dizer Eu sou o João de Barro, isso já deu pra entender Então vamos seguir assim, eu vou não proceder Sou a referência da Amazônia que tu sempre quis ser Então eu vou pegar o que você vai falar Você falou que eu sou a bicha, eu entendi essa essência Não entendeu, essa é a prepotência Mesmo sendo tão pequeno, sou necessário para a sobrevivência Então cê dá pra pegar Eu sou o João de Barro, eu sou o João Barrão Eu vai MC's dentro da estação Cê não passa dessa fase, vai acabar com o corpo no chão Então, é muito engraçado Eu sou o João de Barro e você é alienado O meu nome até foi vinculado Mas depois dessa batalha ele vai ser felicitado Falando louco Tem algo assim, a gente vai providenciar, certo? Vamos pro águia de rima pra não perder as estribeiras das ideias Barulho, quem gostou das rimas de Sprat? Diferentemente, mentemente, mentemente, barulho Quem gostou das rimas do Barroso? Sprat 1x0, certo o Barroso? Ele ganhou atacando o quebado Mas eu já vi uns bagulho acontecendo, irmão Tá ligado? Nada está perdido Nada está perdido E aí, DJ Ades, solta! E vem, vem, vem! Vou, 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 vou E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu confesso que eu tô com muito frio Eu tô com acesso e a minha mente dá a mil Você vai sentir tudo o que você nunca sentiu Eu tô com frio, vou fazer tu sentir o meio, o arrepio Então, eu faço esse som, brilha Você sabe que você não vai me queimar Na verdade, você se aposenta Você é igual o sol Você tá presente Mas você não esquenta Então, olha aqui, eu vou te mostrar Sabe que agora minha rima já é proa Eu faço um verso e minha versatilidade é boa Na terra de São Paulo é sua própria garoa Tô em todo lugar Demônio da garoa Eu sou o demônio nessa cela Na rima Eu faço e quebro Então, pode ver Como que o meu freestyle é vaqueado Você acha que... Chuva pra não ser alvejado Então, toma rima Então, toma tiro Eu faço rima Logo no miro Então, pode ver Que agora Você não viu O sol não esquenta Mas você tá com a noite E a lua te traiu E você não pegou O que você falou Então, pode ver Que a minha vida se curta O papo nóis Nunca encurta Deixa que a natureza cuida Na moral Eu vou considerar esse aí, certo? Porque o barulho foi meu grau Mas no próximo terceiro Eu quero muito mais vontade Que terceiro é terceiro Vocês entenderam, né? Quem quer terceiro áudio? Capuloso Brito o quê? SORQUE! Vamos de diabo Joga a sua mão pra cima Joga a sua mão pra cima Zona Leste Isso é batalha da Leste É concentração de reggae O que vocês querem ver? SORQUE! Isso é vida real Essa porra não é boneira É do que vocês querem ver? SORQUE! Marechal me ensinou que é um só caminho Às vezes eu fico perdido Tipo num bregalinho E muitas vezes eu me encontro sozinho E o sol tá se ofuscando com meu próprio brilho Canta com o brilho, não em brasa Se eu tô perdido da rua Fô confortável dentro de casa Só que o teu problema Sabe se caminha Quer brilhar mais do que o som? Calma, calma, estrelinha Não, não, não! Passa a rima se me impede Agora eu te bato mano Como assim? Você não explica o que eu disse Eu sou Lantares Eu sou Sirius BN Que te inveja de mim Tu tá se achando muito Larga de ser arrombado Luzi que quis desafiar Deus E foi destronado Não adianta ser puro hip-hop MCs são MCs Não sou maior do que o hip-hop Eu não sou maior do que o hip-hop não Você não entendeu Entrou em contradição Eu faço a rima boa que te maltrata O hip-hop é o que o salva que ensina O esprache é o que te mata Na tua cabeça isso acontece Na minha diferente Você só dá estresse É igual o hino evangélico A saga continua Que o barroso cresce O hip-hop não diminua O que você falou? Ninguém entendeu Então eu tô na kit Tendo incumprindo o meu papel Legal o que você falou De hino da igreja Eu ganhei desse aqui Que sabor de mel Que feliz Sabe que agora mano Essa é a cicabriz Enriqueça da igreja Sabe por debaixo Daqui a pouco vai passar usa Tem que ir paga pra voltar Barulho pra esse terceiro lado Pesado certo Vamos que vamos Naquela hora tem cabulosa de rima Barulho quem gostou das imãs do Spratz Diferentemente Mente, mente Barulho quem gostou das imãs do Barroso Dá pra confirmar Spratz Barroso Barroso pra próxima fase Certo Barulho pros Spratz Moleque Zica também Muito obrigado Quebrada Amassou Vamos que vamos Certo Eu gosto da Zica Primeira batalha já vem foda Tá Foda 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 Foda